William Pizadinha Peguei o meu carrão, fui no posto de gasolina Vixe de menininha, tô botando pra moer Peguei o meu carrão, fui no posto de gasolina Vixe de menininha, tô botando pra moer Tô botando pra moer, vou botar pra remexer No som do paredão a galera vai dizer Tô botando pra moer, vou botar pra remexer No som do paredão a galera vai dizer E quem é que balança que derruba a multidão A pisadinha do patrão, a pisadinha do patrão E quem é que balança que derruba a multidão A pisadinha do patrão, a pisadinha do patrão E quem é que balança que derruba a multidão A pisadinha do patrão, a pisadinha do patrão De quem é que balança, que derruba a mudidão, a pisadinha do padrão, a pisadinha do padrão De quem é que balança, que derruba a mudidão, a pisadinha do padrão, a pisadinha do padrão De quem é que balança, que derruba a mudidão, a pisadinha do padrão, a pisadinha do padrão Peguei o meu carrão, fui no posto de gasolina, deixei de menininha, tô botando pra voer Peguei o meu carrão, fui no posto de gasolina, deixei de menininha, tô botando pra voer Tô botando é pra moer, vou botar pra arremexer No som do faredão a galera vai dizer Tô botando é pra moer, vou botar pra arremexer No som do faredão a galera vai dizer E quem é que balança que derruba a multidão A pisar, linha do padrão, a pisar, linha do padrão E quem é que balança que derruba a multidão A pisar, linha do padrão, a pisar, linha do padrão E quem é que balança que derruba a multidão A pisar, linha do padrão, a pisar, linha do padrão E quem é que balança, quem derruba o vidrão Apesar de mim é no padrão, apesar de mim é no padrão Apesar de mim é no padrão Apesar de mim é no padrão Apesar de mim é no padrão, apesar de mim é no padrão Apesar de mim é no padrão, apesar de mim é no padrão Apesar de mim é no padrão, apesar de mim é no padrão Apesar de mim é no padrão, apesar de mim é no padrão Apesar de mim é no padrão, apesar de mim é no padrão Já comprei minha fazenda, montei em cavalo bom Fui chego na balada e comendo padrão E a galera de Suíli agora estourou Com a nova pisada e o povo todo aflou Já comprei minha fazenda, montei em cavalo bom Fui chego na balada e comendo padrão E a galera de Suíli agora estourou Com a nova pisada e o povo todo aflou Já comprei minha fazenda, montei em cavalo bom E só do batidão, é o Ilha pisadinha nova onda meu padrão Já comprei minha fazenda, montei em cavalo bom 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 Já chego na balada e comendo padrão E a galera de Suíli agora estourou Com a nova pisada e o povo todo aflou E só do batidão, é o Ilha pisadinha nova onda meu padrão Já comprei minha fazenda, montei em cavalo bom William pisadinha O som do paredão Avisa aí pra mulherada que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote, curtindo o batidão O nome de cerveja, a vida fica maluco Tão me chamando de boquinha de açúcar Avisa aí pra mulherada que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote, curtindo o batidão Tão o nome de cerveja, a vida fica maluco Tão me chamando de boquinha de açúcar 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 Vamos dançar, essa unha pisarinha, só no paredão Avisa aí pra mulherada que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote, curtindo o patinão Fale de cerveja, vinda fica bagulho Tão me chamando de boquinha de açúcar Avisa aí pra mulherada que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote, curtindo o patinão Fale de cerveja, vinda fica bagulho Tão me chamando de boquinha de açúcar Agora, agora, agora sou Boquinha de açúcar Só beijando as minhas, ela fica maluco Fale do dia, o isso, pra gente comemorar Boquinha de açúcar que acabou de chegar Agora, agora, agora sou Boquinha de açúcar Só beijando as minhas, ela fica maluco Fale do dia, o isso, pra gente comemorar Boquinha de açúcar que acabou de chegar Boquinha de açúcar Boquinha de açúcar Boquinha de açúcar William Pisadinha O som do paredão A minha casa virou brega E lá tá tudo espadivado A mulher me jogou pra fora Eu tô solteiro, eu tô largado A minha casa virou brega E lá tá tudo espadivado A mulher me jogou pra fora Eu tô solteiro, eu tô largado Eu vou pedir para o papai Uma nota de cinquenta E vou sair lá pra balada E a mulher tá ciumenta Eu vou pedir para o meu pai Uma nota de cinquenta E lá tá cheio de novinha E desse jeito o pai não aguenta A minha casa virou brega E lá tá tudo espadivado A mulher me jogou pra fora Eu tô solteiro, eu tô largado A minha casa virou brega E lá tá tudo espadivado A mulher me jogou pra fora Eu tô solteiro, eu tô largado A minha casa virou brega E lá tá tudo espadivado A mulher me jogou pra fora Eu tô solteiro, eu tô largado A minha casa virou brega E lá tá tudo espadivado A mulher me jogou pra fora Eu tô solteiro, eu tô largado Eu vou pedir para o papai Uma nota de cinquenta E vou sair lá pra balada E a mulher tá ciumenta Eu vou pedir para o meu pai Uma nota de cinquenta E lá tá cheio de novinha E desse jeito o pai não aguenta A minha casa virou brega E lá tá tudo espadivado A mulher me jogou pra fora Eu tô solteiro, eu tô largado A minha casa virou brega E lá tá tudo espadivado A mulher me jogou pra fora Eu tô solteiro e um safado E lá tá tudo espadivado E aí tá tudo espadivado E aí tá tudo espadivado A mulher me jogou pra fora E aí tá tudo espadivado E aí tá tudo espadivado Liguei pra dizer que falou demais Que esse amor não queria jamais Alguém me falou e você perguntou Pelo WhatsApp onde eu estou Tô cinco da manhã e eu já tô no bar Não sou daqueles que gostam de ligar Me lembro aquele cara que dizia que te amava Ficou em casa quando foi beber Tô no bar beijando na boca Já estou com o outro, nem lembro de você Me lembro aquele cara que dizia que te amava Ficou em casa quando foi beber Tô no bar beijando na boca Já estou com o outro, nem lembro de você Eu liguei pra dizer que falou demais Esse amor não queria jamais Alguém me falou e você perguntou Pelo WhatsApp onde eu estou Tô cinco da manhã e eu já tô no bar Não sou daqueles que gostam de ligar Me lembro aquele cara que dizia que te amava Ficou em casa quando foi beber Tô no bar beijando na boca Já estou com o outro, nem lembro de você Me lembro aquele cara que dizia que te amava Ficou em casa quando eu fui beber Tô no bar beijando na boca Tô no bar beijando na boca Já estou com o outro, nem lembro de você Me lembro aquele cara que dizia que te amava Ficou em casa quando eu fui beber Tô no bar beijando na boca Já estou com o outro, nem lembro de você Tô no bar beijando na boca E vamos pra dançar Eu sou William Prisadinha Tô som no paredão Eu sou da zoeira e gosto de mulher Tô no fim de semana Tô no cabaré Fiz amor com a Samara Ela gostou de mim Ela passa o dia inteiro ligando pro safadinho Eu sou da zoeira e gosto de mulher Tô no fim de semana Campo do cabaré Fiz amor com a Samara Ela gostou de mim Ela passa o dia inteiro ligando pro safadinho Samara tá assim Ela tá assim, mano Tô andando de carrão E a zoe tá me paquerando Samara tá assim Ela tá assim, mano Tô andando de carrão E a zoe tá me paquerando Tô nem aí Tô nem aí Samara pisou na bola Quem mandou tu me trair Tô nem aí Tô nem aí Tô andando de carrão E eu quero é curtir Tô nem aí Tô nem aí Samara pisou na bola Quem mandou tu me trair Tô nem aí Tô nem aí Tô andando de carrão E eu quero é curtir Eu sou da zoeira E gosto de mulher Todo fim de semana Do cabaré Fiz amor com a Samara E ela gostou de mim Ela passa o dia inteiro ligando pro safadinho Eu sou da zoeira E gosto de mulher Todo fim de semana Do cabaré Fiz amor com a Samara E ela gostou de mim Ela passa o dia inteiro ligando pro safadinho Samara tá assim Ela tá assim Tô andando de carrão E as outras me paquerando Samara tá assim Ela tá assim Tô andando de carrão E as outras me paquerando Tô nem aí Tô nem aí Samara pisou na bola Quem mandou tu me trair Tô nem aí Tô nem aí Tô andando de carrão E eu quero é curtir Tô nem aí Tô nem aí Samara pisou na bola Quem mandou tu me trair Tô nem aí Tô nem aí Tô andando de carrão E eu quero é curtir Valeu William Pisadinha Obrigado pelo convite Tamo junto Sucesso meu brother William Pisadinha Só no paredão Peguei no meu carrão Peguei no meu carrão Peguei no meu paredão Coloquei a novinha Pra descer até o chão Na mala do carro Acompanhado por litrão O povo tá dizendo Chegou o carro Tentação Peguei no meu carrão Peguei no meu paredão Coloquei a novinha Pra descer até o chão E na mala do carro Acompanhado por litrão O povo tá dizendo Chegou o carro Tentação Arrudeado de gatinho, só ando de carro novo E meu batuque é o batuque do povo Arrudeado de gatinho, só ando de carro novo E meu batuque chama meu batera Peguei o meu carrão, liguei meu paredão Coloquei a novinha pra descer até o chão Na mala do carro acompanhar o pulidão O povo tá dizendo, chegou o carro tentação Peguei o meu carrão, liguei meu paredão Coloquei a novinha pra descer até o chão Na mala do carro acompanhar o pulidão O povo tá dizendo, chegou o carro tentação Arrudeado de gatinho, eu só ando de carro novo E meu batuque é o batuque do povo Arrudeado de gatinho, eu só ando de carro novo E meu batuque é o batuque do povo Arrudeado de gatinho, eu só ando de carro novo E meu batuque é o batuque do povo Arrudeado de gatinho, eu só ando de carro novo E meu batuque é o batuque do povo Arrudeado de gatinho, eu só ando de carro novo E meu batuque é o batuque do povo Arrudeado de gatinho, eu só ando de carro novo E meu batuque é o batuque do povo Arrudeado de gatinho, eu só ando de carro novo E meu batuque é o batuque do povo William Pisadinha O som do paredão Hoje vai ter cronto de paredão E as novinhas descendo até o chão É para os médicos que botam pra atorar Porque na sexta festa é o bem bar Hoje vai ter cronto de paredão E as novinhas descendo até o chão É para os médicos que botam pra atorar Porque na sexta festa é o bem bar A convidei, a fundi e a Manuela Vamos todos juntos, não busco dia a festa A festa é boa e não tem hora de parar Eu sou advogado e faço os homens embaçar A convidei, a fundi e a Manuela Vamos todos juntos, não busco dia a festa A festa é boa e não tem hora de parar Eu sou advogado e faço os homens embaçar Ah, nesse dia ela vai quicar Quica, 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 sem parar Ah, nesse dia ela vai quicar Quica, 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 sem parar Tá nesse dia ela vai quicar Quica, 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 quica sem parar Tá nesse dia ela vai quicar Quica, 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 quica sem parar Hoje vai ter em trono de paredão E a novinha descendo até o chão É para os médicos e bota pra dourar Porque na sexta a festa é open bar Hoje vai ter em trono de paredão E a novinha descendo até o chão É para os médicos e bota pra dourar Porque na sexta a festa é open bar A convidei, a fundinha, a mandoela E vamos todos juntos, vamos curtir a festa A festa é boa e não tem hora de parar Eu sou advogado e faço os homens embaçados A convidei, a fundinha, a mandoela E vamos todos juntos, vamos curtir a festa A festa é boa e não tem hora de parar Eu sou advogado e faço os homens embaçados Ah, a decidinha ela vai quicar Quica, 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 quica sem parar A decidinha ela vai quicar Quica, 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 quica sem parar Música Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar Justamente esse dia Eu não quero que eu vou guardar William Pesadinha O som do paredão E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi E com o peito gritando Te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi E com o peito gritando Te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi Oi Eu vou responder só Oi E com o peito gritando Te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi E com o peito gritando Te amo, te amo E com o peito gritando E com o peito gritando E com o peito gritando Obrigado.